Líbia, pelo menos 21 pessoas morreram, 27 ficaram feridas em lutas perto de Trípoli, entre forças do governo e forças liais a comandante militar, o jornal Khalifa, Haftar. Sudão, protesto em Khartoum, acabam em violência, condonhados se juntam para protestar contra 30 anos de governação do presidente al-Bashir. Dezenas foram mortas ao longo dos meses de protestos. Uganda, uma americana e o seu condutor foram salvos domingo pelas forças de segurança depois de raptados por homens armados no Parque Nacional Reina Isabel. Tunísio. O presidente tunisino, a Cépsi, disse que não ser candidato a segundo mandato nas eleições de novembro, a Cépsi, de 93 anos, saiu vitorioso das primeiras eleições livres em 2014. África do Sul, Tribunal Sul-Africano, decide que ex-ministro das Finanças moçambicana, encarcerado de sua delegações com opção, pode ser extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique, para ser julgado.